Oi pessoal, Sérgio Luciano diretamente aqui do setor São Francisco, Senado Canedo Estamos aqui com uma oportunidade incrível de moradia pra você Um sobrado fantástico de 96 metros de área construída 3 quartos sendo um suíte, área de churrasqueira Acabamento fantástico, um porcelanato polido Escadas todas no inox, então um projeto fantástico Excelente, localação excelente, bem próxima aqui ao centro do Senado Canedo Uma oportunidade incrível de moradia pra você Você vai conhecer esse sobrado comigo em primeira mão agora É um sobrado aí, na verdade são 4 sobrados De 3 quartos sendo um suíte 96 metros de área construída Você tem garagem coberta pra um carro Descoberto para até 3, 4 carros Então ele é totalmente individual Como você pode estar observando Uma frente muito grande Acabamento, a estrutura toda no Pratibana Então assim, uma fachada que vai passar os anos Sobrado e vai estar sempre moderno, sempre atualizado Um projeto muito bem arquitetado Valor impecável, valor desse sobrado Aqui no fundo nós temos a área de gourmet, a área de churrasqueira Você pode estar fechando aqui, integralizando Essa área de churrasqueira com a casa Bem aqui no fundo, bem aqui no fundo nós temos a área de serviço Então como você pode observar O sobrado ele é totalmente individualizado 3 quartos sendo um suíte 96 metros de área construída Projeto fantástico Vamos entrar aqui pela cozinha que está aberto Acabamento imitando madeira Uma pia grande Já aquela torneira Sanfonada Para você, articulável Você pode estar observando A sala de um bom tamanho Seria uma sala de televisão Então você chegou Adentrou a sala Dá tranquilamente você colocar um sofá De umas boas dimensões Botar um painel de televisão Bem aqui está a cozinha Logo aqui um lavabo Tudo no Bé de Bahia Acabamento em altíssimo padrão Como você pode estar observando Aqui dá para fazer um pequeno home office Ou uma adega Vamos subir aqui no sobrado Você vê as escadas Os metais nobres Tudo inox Então você tem esta visão da escada A direita Temos o banheiro social Com excelente acabamento Ele vai dar lavabo no sobrado Mas já está pronto Primeiro quarto Boas dimensões Como você pode estar observando Janelas Esquadrias de alumínio Portas em madeira 96 metros Já conseguiu um tamanho muito bom do sobrado Segundo quarto Boas dimensões E logo aqui no fundo Temos a suíte do casal Grande o tamanho da suíte Um tamanho excelente Onde você tem esta vista De fora Suíte de um tamanho excelente E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Ficou interessado De me dar uma visita No WhatsApp 93574477 Curta a nossa página no YouTube Sérgio Ciano Se você gostou desse vídeo Dá um like Se inscreva no nosso canal Clicando aqui embaixo Porque eu Quero ver você de casa Uma aula Tchau 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 Tchau